Aos 39 anos, chega ao fim a carreira de uma das maiores opostas da história do voleibol mundial. Hoje é dia de homenagear e, acima de tudo, reverenciar a grande Sheila Castro. E nós aqui do Web Vôlei já queremos saber a sua opinião. E aí, para você, a Sheila é a maior jogadora brasileira de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal ler a sua opinião. E como é que vai funcionar esse vídeo? Bom, a gente escolheu aquele formato que você tanto gosta, de top 5, eu e o Gurgia, separamos cinco momentos marcantes da carreira da Sheila. E também vou pedir para você deixar aqui nos comentários se está bem escolhido, se você concorda com esses cinco momentos. Depois, o nosso editor-chefe, o Daniel Bortoletto, vai falar sobre o futuro da Sheila agora fora das quadras. Então, assiste esse conteúdo até o final, já vai deixando o like nesse vídeo e aproveita também para se inscrever aqui no canal. Bora, então, para os cinco momentos marcantes da carreira da Sheila. Para começar, o primeiro título de Superliga com o Minas lá em 2002. Um time que tinha craques como Fofão, Pirvi, Elisângela. E mesmo muito novinha, a Sheila já mostrava que fazer parte de grupos campeões seria uma tônica da carreira. Uma vitória memorável diante do Osasco, treinado pelo José Roberto Guimarães e primeiro título, então, de Superliga na carreira da jovem Sheila. Temporada 2006-2007, a Sheila defendendo o Pésaro da Itália, com José Roberto Guimarães no comando, com a Mari também no elenco. Ela acaba conquistando a Supercopa italiana e, no Scudetto, o Pésaro termina na quarta colocação, mas a Sheila brilha, né? Ela é a maior pontuadora da fase regular, com 366 acertos. E, de quebra, é escolhida a melhor jogadora do campeonato italiano, o que é um feito para poucas, né? Então, parabéns à Sheila pelos números e pela qualidade de jogo apresentada com a camisa do clube italiano, o Pésaro, na temporada 2006-2007. Não poderia faltar o primeiro título olímpico da carreira em Pequim 2008, aquela seleção que assombrou o mundo, né? Varreu todo mundo, perdeu apenas um sete na competição, exatamente o sete perdido contra as americanas na decisão. E a Sheila, protagonista, jogou muita bola. A gente lembra muito, claro, da performance da Paula Pequeno, mas a Sheila também contribuiu demais para esse título inesquecível. Primeiro título olímpico da seleção brasileira feminina, calando os críticos, né? E afastando, eliminando de vez aquele fantasma de Atenas 2004. Então, esse título de Pequim não poderia faltar aqui na nossa lista. Título Mundial Interclubes conquistado pelo Osasco no dia 19 de outubro de 2012, lá em Doha, no Catar. Sheila, acompanhada das também campeãs olímpicas Adenísia, Fegaray, Thaísa e Jaqueline venceram a equipe do Azerbaijão do Rabo Tabacu por 3 a 0, um pedal de 25-16, 25-14 e 25-17. Sheila foi a principal pontuadora da competição, a principal pontuadora do confronto, anotando 12 pontos de ataque, 2 pontos de saque e 1 ponto de bloqueio. Foi eleita também a MVP do torneio. A equipe do Osasco conquistou de maneira invicta a competição, perdendo apenas um set para esta mesma equipe, Azere, na primeira fase da competição. Estamos muito próximos de comemorar, então, uma década deste feito, até então não repetido por nenhuma outra equipe brasileira. No dia 7 de agosto, recentemente comemoramos 10 anos, de uma partida histórica considerada por muitos críticos da modalidade, a partida mais emblemática, a maior partida da história da modalidade no naipe feminino. Brasil e Rússia pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres. O Brasil tinha tranquilidade no placar, levou uma remontada na porção final do set, e a Sheila desencantou e botou no bolso 5 dos 6 matchpoints adversos para classificar o Brasil para a semifinal, e 4 dias depois dessa partida, sagrar-se bicampeã olímpica. A Sheila rodou nada menos do que 3 pipes, aquela bola pelo fundo meio, uma bola na P4, lá na entrada de rede, onde geralmente atacam os ponteiros, e uma bola na saída, lá na P2. E o Brasil venceu a Rússia por 21 a 19. Sheila botou a Rússia da Gamova para dormir em posição fetal, e foi sem dúvida uma partida absolutamente memorável, onde muitas das pessoas que gostam de voleibol acabaram que nem se lembram da semifinal contra o Japão, consideram essa partida como a contra a Rússia, praticamente a final da competição. O Brasil depois venceu os Estados Unidos por 3 a 1 e sagrou-se campeão olímpico. Valeu, Gurgia! Obrigado pela parceria. Bom, estava muito fácil para a gente encerrar esse vídeo por aqui. Então, como prometemos lá no início, o Daniel Bortoleto agora fala sobre o futuro da Sheila, quem sabe como treinadora. Não é isso, Daniel? Meus amigos Gurgi e Bruno, que resumo vocês fizeram aí de grandes momentos da Sheila, e a vontade que eu tenho aqui é de aplaudir e terminar esse vídeo. Mas eu acho que a gente, além de valorizar o que a Sheila fez no passado, a gente tem que imaginar o quanto de bom ela pode ainda fazer para o futuro. E eu falo sobre esse assunto pela linha do projeto pós-carreira que a Sheila escolheu. A Sheila está fazendo cursos para estar à beira da quadra, como assistente, talvez, no início, mas como treinadora no futuro. E acho que essa porta que a Sheila está abrindo pode ser extremamente importante para o futuro do vôlei brasileiro. Eu falo isso porque as mulheres têm muito pouco espaço em comissões técnicas. A gente começa a ver aqui um ou outro caso, mas ainda são raros, são exceções. E talvez a Sheila abrindo essa porta, mostrando para mais mulheres que é possível seguir esse caminho. E elas podem estar, sim, comandando grandes times do Brasil, ou times onde elas quiserem no mundo. Eu acho que isso vai ser de extrema valia para o futuro do vôlei brasileiro. Sheila, se você realmente tem essa vontade, esse desejo, vá em frente e você vai inspirar muitas e muitas mulheres a fazerem o mesmo que você. E lá na frente, a gente pode gravar um vídeo, 10 anos que a Sheila se aposentou. E olha o que ela fez. Olha o legado que ela está deixando para outras mulheres, para novas treinadoras, para ex-atletas que pensam em continuar no vôlei e muitas vezes não acham o seu espaço. Sheila, muita sorte nessa sua nova caminhada. E o vôlei brasileiro vai ter muito mais a agradecer, além das suas duas medalhas olímpicas, caso você esteja abrindo o caminho para outras e outras mulheres trilharem esse caminho como treinadoras. amsu musicando e cruzações de vocês. A CIDADE NO BRASIL